É isso, preste atenção e vem cantar com a minha music Vamos lá, minha Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Diz Veja bem, foi você A razão e o porquê De mais ser essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da sua verdade E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção E até você cantar E eu vou te esperar Aqui no meu canal Tchau 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 Tchau